E aí galera, vamos falar agora sobre esse espetacular delay, o DD500. Pra quem a conhece e acompanha meus vídeos no canal, sabe que eu tinha o DD20 e agora eu tô migrando pro DD500. As diferenças que são notórias assim no primeiro instante, o pedal de tap tempo já vem aqui no próprio pedal, no DD20 você tinha que colocar um outro pedal pra poder ter essa função de tap tempo de forma mais prática. E os delays, os modos de delays aqui tem alguns a mais, vocês podem ver que tem alguns a mais que no DD20 não tinha. Tem esse mod Diff aqui, que regula a intensidade de modulação que você vai colocar no teu delay. E aqui é normal, level, feedback, tone e aqui o timer, que regula o tempo do seu delay. Ok, apertando esses dois juntos aqui, eu subo o banco, né, assim ó, 3, 4, 5 e assim vai, são 99 bancos. E aqui, esses dois eu desço os bancos, olha lá, são 99 bancos. Beleza, deixa eu voltar aqui pro, opa, o B não, vou voltar pro 2 aqui. Aqui, beleza. É, aqui liga e desliga, né, A e B, tap tempo. Beleza. Aqui, botão exit, né, o edit pra você editar seu patch, já vai aparecer a tela ali de edição. Mais pra frente eu vou mostrar no próximo vídeo como criar um patch aqui, né, desse delay. E esses dois botõezinhos aqui em cima é pra você navegar aqui no menu, tá vendo? Tá subindo e descendo a tela de edição. E aqui eu saio da tela de edição. Beleza, aqui eu mudo os modos de delay, né, filter, slow, teraeco, sei lá, isso aí você escolhe. E apertando esse aqui, é, esse aqui, uma dessas setas aqui, ó, ele muda a visualização da minha tela. Ó, essa é uma visualização, essa é uma visualização, eu gosto de usar mais essa aqui. Esse, essa é outra visualização, e essa aqui é outra visualização, que mostra a cadeia todinha certinha como que tá as equalizações. Então são esses tipos de visualizações que você tem. Eu gosto mais de usar essa daqui, porque quando eu, ao vivo, é só meter a cara ali que a gente já vê quanto, quanto que tá marcando de milissegundos. Aqui, ó, eu vou, aqui não, nesse efeito não, porque, beleza. Depois eu vou explicar porque que aqui tá vermelho, tem uma explicação pra isso aqui. Mas, basicamente, assim, a parte, é, física do pedal é essa, né. Aqui atrás, as ligações continuam padrão, igual do DD20, né, duas entradas estéreo, duas saídas estéreos, e um tap e um control. Que é pra um pedal externo, pra você controlar alguns efeitos. Depois eu também vou mostrar como é que usa esse control aí. Então, basicamente, é, como no DD20 eu fazia, eu uso um delay ligado direto. Primeiro eu vou botar aqui o som da guitarra. Peraí que eu esqueci de botar pra gravar aqui. Tá, agora o som da guitarra limpo. Só tá ligado aqui o full drive, né, com um ganho, assim, bem, bem controlado. E o meu booster, que é o RC Booster dele, normal. Aí aqui, esse delay aqui, eu sempre, o standard, eu normalmente deixo ele ligado. Esse delay standard, normalmente eu gosto pra fazer base, até mesmo com distorção. Vou ligar aqui o... Até mesmo com distorção ele funciona legal. Ele não deixa o som embolar. Então, por exemplo, quando eu tô fazendo alguma base, né, dedilhando. Normalmente esse delay sempre fica ligado, sempre. Como no padrão do DD20, desculpa aí a tosse, galera, eu tô meio ruim de saúde. Mas como eu usava no DD20, aqui eu deixo um delay pra solo. Que ele já é um pouquinho mais longo, um pouquinho, um feedback um pouco mais extenso, né. Então, assim, esses dois eu uso bastante mesmo. Eu fico sempre intercalando. Esses dois aí. Então, é isso aí. Essa primeira parte, eu vou só mostrar esses dois delays aí. No próximo vídeo eu vou explorar um pouquinho mais de delays. Valeu, galera. Forte abraço. Tchau. Tchau. Tchau.